Se o mundo se voltar Tudo vai se transformar Está escrito O amor de Cristo em todos Trará paz e comunhão Cristo Jesus é o que se pede já Para te transformar É a própria solução Cristo Jesus é a mudança em teu ser Vem para Cristo receber Perfeita paz e comunhão É momento importante Para as vidas E em seus lares pedem A verdadeira paz Corações juntos e as mãos Sempre unidas Isto é o que o amor Que vem de Jesus Cristo faz Cristo Jesus é o que se pede já Para te transformar É a própria solução Cristo Jesus é a mudança em teu ser Vem para Cristo receber Perfeita paz e comunhão Perfeita comunhão Perfeita comunhão Perfeita comunhão Perfeita comunhão